Beleza? Então, pro jogador, eu faria aqui, ó Pra cá, com o tigalho Só que eu vou fazer surgir isso agora Eu vou pra lá, ó Eu jogo meu braço pro chão, ó Pro chão, solta a mão de baixo Mantenha aqui Agora o João vai fazer complementando o chão Cruzou minha mão, jogou o pé lá do com o tigalho, ó De baixo Tá tudo aqui Aqui, ó, o cara já se organizou pra fazer guarda aqui Botando o pé em mim, certo? Não tô com esse pé na minha mão Eu troco, ó Faço uma pegada cruzada na calça dele Agora eu começo a andar Em direção a esse lado Pra abraçar a cabeça dele, ó Porei a perna no chão Ando pra cá pra abraçar a cabeça Abraço a cabeça Passei a guarda De novo Mais rápido agora Botou lá o fute de ar e pegou a mão Troquei a pegada Colhei no chão, ó Andei pra cá pra abraçar a cabeça Passei a guarda Dá pra fazer isso? Mais uma vez Não Ele cruzou lá a pegada Ele pode pegar lá dentro Ó Aqui já tá ruim pra mim, ó Tem perto O que é 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 Obrigado.